Meu nome é Cindy Vicentino, esse é o meu canal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje o vídeo vai ser um pouco mais de boa, sem ser compartilhando tela de computador, vou gravar aqui direto do celular mesmo. Tem gota nesse vídeo, curtam, compartilhem aí. Esse vídeo vai ser sobre minha jornada evolutiva, como foi. Quero chegar até aqui pra gente se conhecer melhor, meu povo, porque eu tô vendo aí que tem mais gente me seguindo agora. E aí pra gente se conhecer um pouco melhor mesmo, falar mais da minha história pra vocês, pra vocês entenderem mais como foi pra chegar até aqui, né? Porque sou irmã do Caio, mas também tem uma minha história aí que eu vivi e tudo, e aí vou compartilhar com vocês. Quando foi em 2019 que o Caio tava entrando no mercado cripto, eu tava investindo em uma empresa de alimentação natural para cães. E aí tava super focado nisso, porque antes disso eu tava numa fase extremamente frustrada. Eu sempre fui uma pessoa muito independente, sempre fui atrevida, eu sempre quis botar pra cima, nunca aceitei que não fosse igual ser homem, ser mulher. Tinha que ser igual. E aí não aceitava não, sempre fui atrevida, sempre fui afrontosa. E aí sempre foi o meu estilo, só aquariana também. Então é um signo que pra quem acredita aí sabe que é um signo que é mais inovador, mais pra frente. Então eu sempre tive ali minha personalidade bem definida. E aí chegou nesse momento que eu tava completamente frustrada, que foi uma fase assim realmente difícil que eu passei. E aí comecei a conhecer com essa empresa, que realmente eu gosto muito de cachorro. Sempre fui apaixonado por cachorro, foi quem me ensinou que era o amor com os animais, os cães principalmente. E aí nesse momento eu comecei a pensar, tava pensando muito o que eu poderia fazer nessa área de cachorro. E aí tive essa ideia da empresa de alimentação natural. Tava no gás, fazendo e tudo. Só que eu sabia que não tinha nada garantido, coloca nessa empresa. Sabia que poderia muito bem dar errado ali, não dar o resultado que eu queria. Porque enfim, empresa não é só que tem empresa que quebra. E aí já fui logo também botando pra cima em outras áreas. Não queria botar meu foco só nisso. No começo não tive condições, porque eu cozinhava e eu ficava na boca do fogão. Passei quatro meses cozinhando. Nunca fui de cozinhar, meu povo. Minha mãe cozinha, ela faz tudo. Eu nem me meto porque deixa ela fazer. Ela adora cozinhar e aí deixa ela fazer mesmo, entendeu? Mas lá eu tive que cozinhar, fiquei cozinhando um fogãozinho de duas bocas lá da fazenda do meu pai. Peguei esse fogãozinho e deram tudo a ação lá nessa empresa. E aí peguei esse fogãozinho e cozinhava lá, se panelou no imenso, que era uma panela pra fazer leite. Era assim, uma complicação que vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo o que é a pessoa colocar a mão dentro de uma caixa de gordura. Vocês não estão entendendo não as complicações ali de negócios físicos. E aí depois saí dessa parte mais operacional de fazer comida. A empresa foi crescendo e tudo melhorando a situação. E tudo foi melhorando e tudo já investindo no mercado, né? Porque isso era em 2019. Eu caio começando com o cripto. Em 2020 o cara tava rico já. E eu já tava lá, pindaíba ainda, né? Eu tava lá saindo da cozinha, cozinhando. Só que eu já tava estudando. Eu já comecei a estudar. E eu comecei a estudar tanto cripto quanto programação, porque a empresa tinha muita necessidade de tecnologia. Aprendia a fazer as automações, mesmo no Integromat, pra fazer fluxo de venda, mesmo. Que era tudo muito manual, tudo no Excel. Então, assim, muito manual mesmo. E aí fui evoluindo nessa área de automações. Aprendi a programar em Python, pra criar os bots em Python também. Porque tinha muita necessidade de bot. Acabei que aprendi essa parte de Python por isso também. E estudei lógica de programação. Fiz os cursos do curso em vídeo do Rafael Guanabara, que eu falei pra vocês. Ele é muito bom. Só que agora com inteligência artificial tá tudo mais fácil, né? Fiquei até pensando que se fosse hoje com inteligência artificial, não sei se meu caminho teria sido esse não. Porque realmente é muito mais fácil hoje. Mas foi muito importante ter sido esse. E aí comecei a estudar, aprender a fazer essas programações. Comecei a trabalhar nesse mercado de freelancer também. E comecei a me desenvolver nessa outra área. E tava pra enlouquecer, meu povo. Era tanta coisa na minha cabeça que eu tava assim pra endoidar. Pra endoidar mesmo. E aí, mas no foco, né? Na determinação e tudo. Sempre abdicando de tudo pra ela tá focada mesmo. Eu sempre consegui fazer tudo que eu quis. A verdade é essa. Eu não passei por perrengue na minha vida. Meu pai sempre me deu tudo que eu quis. Já viajei muito. Já curti muito essa vida. E aí chegou um momento que eu, por conta própria, resolvi não querer mais um real do meu pai. Eu quis seguir a minha vida sozinha. Isso foi quando eu tinha 28 anos. Hoje eu tenho 32. E eu quis seguir a minha vida sozinha. Botar pra cima sozinha mesmo. Ele que fizesse a vida dele também. Sem eu dar trabalho pra ele, entendeu? Porque dei muito trabalho com meu paizinho, bichinho. Dei muito trabalho pra ele. O Caio também. Eles merecem tudo do bom e do melhor. E é por isso que eu tô aqui também me expondo. Porque é pra ajudar eles também. Não é só pro Caio ajudar, não. Eu também quero ajudar meus pais. E aí a questão é que eu comecei a me tocar, né? Comecei a ter responsabilidade na vida. Porque fazia tudo, fazia minhas viagens, curti a vida aí. Já conheci muita coisa, como eu falei pra vocês. Não vou pagar de lisa aqui não, porque tem muita gente aí que me conhece e que não tem nem coerência eu falar um negócio desse, entendeu? Já fiz muita coisa aí. Meu pai sempre me ajudou muito. Sempre me ajudou mais que o Caio também. A verdade é essa, pra não posso mentir, pra não dizer outra coisa. Porque realmente a verdade é essa. O Caio, por ser homem, meu pai sempre pegou mais duro com ele. E, cara, não, não. Mulheres têm benefícios, realmente. Eu tiro vantagem, sim, dos meus benefícios de ser mulher. Porque tem que tirar mesmo, entendeu? E aí, mas chegou o momento que eu resolvi que tinha que mudar. Minha vida tinha que mudar. E que eu queria mesmo ser independente. Porque eu sempre fui independente. Então eu queria ser independente mesmo, entendeu? Então quando eu fui colocar essa empresa, eu já fui com os horizontes abertos. Já fui assim, eu tenho que fazer mais de uma coisa. Porque a minha determinação era pra mudar de vida. Pra mudar 100% de vida. Esse era o meu foco. E se não fosse de um jeito, ia do outro, ia do outro. Eu fiz logo o plano A, o plano B, o plano C. Até hoje eu tenho outros planos, entendeu? Eu fiz logo vários e vários planos pra, de algum jeito, ir. E já foi, graças a Deus. Já melhorou muito o meu povo. Graças a Deus, de verdade. As pindaibas que eu passei realmente foram grandes. Nesse período que eu resolvi abdicar do apoio do meu pai. Que eu resolvi abdicar do que eu tinha pra viver. Com o que eu poderia gerar, realmente foi baque nessa vida. Que foi necessário pra eu estar aqui hoje. Falando da forma que eu falo, sendo a pessoa que eu sou. Ter o amadurecimento que eu tenho. Ter a mente que eu tenho, que é o mais importante. E assim, eu tinha um sócio. Eu tinha dois no começo. Primeiro saiu logo no começo. Depois ficamos dois. E aí chegou um momento que tava apertada a situação. Eu tive que escolher se comprava ou se vendia. E eu já tava investindo em cripto. Já tinha aprendido todas essas tecnologias que eu tinha aprendido. Que eu tava me capacitando. Me senti capacitada. Foi isso que aconteceu. Me senti capacitada o suficiente pra assumir esse novo desafio. Foi isso que aconteceu comigo. Eu realmente me senti capacitada. Mas fiquei muito na dúvida. Pra mim não foi fácil. De maneira alguma. Foi uma das decisões, inclusive, mais difíceis que eu tomei na minha vida. Porque é uma empresa que eu tinha, assim, que era verdadeiramente um propósito, assim. Pra ajudar os animais e tudo. Então foi uma decisão muito difícil. A decisão que eu tomei, em nenhum momento me arrependo. É uma decisão que eu parei de acreditar realmente no modelo de negócio. De comida mesmo. De margem de lucro. Tem um grande amigo meu que é o Coração. O Coração é meu amigo de intercâmbio. Fui pro Canadá quando eu tinha 17 anos. Morar em Vancouver. Conheci esse meu amigo, o Coração. E o Coração sempre... O Coração não tinha dinheiro não, meu povo. O Coração, a família dele tem dinheiro e tudo. Mas, assim, ele mesmo não tinha dinheiro não, entendeu? E aí começou a crescer do nada. Ele tem uma empresa de automação de WhatsApp. De robô de WhatsApp. Que consegue escalar vendas. E tá cada vez maior. Assim, ele tá... É o chat guru. Inclusive, quem precisar de robô de WhatsApp e automações. Ele faz isso. E ele que me influenciou nessa área de automações. De começar a programar e tudo. E o Coração sempre foi uma pessoa muito importante na minha vida. E ele já investia em cripto. Desde 2010, 2009, ele já comprava o Bitcoin. Ficava me falando. Ficava no telefone com ele. Quando a gente voltou. Porque ele morava em Recife e eu morava aqui, em Fortaleza. E aí ele me ligava e ficava falando. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. O Bitcoin só falava do Bitcoin o tempo todo. E aí, tanto que quando o Caio começou a falar do Bitcoin. Eu já tinha a experiência do Coração. E pra mim, eu só não sabia o que era. Mas eu sabia que era importante aquilo ali. Então, eu sempre apoiei. Mesmo sem saber o que era. Depois que eu fui começar a entender. E aí, realmente, o que eu quero falar pra vocês com isso. É que é o conhecimento que liberta. Eu não acreditava mais no modelo de negócio que eu estava investindo. Eu não tinha vontade de investir mais dinheiro naquele modelo de negócio. Eu não estava mais acreditando no varejo. Eu não acredito no varejo. Então, assim, teve vários motivos que me fizeram tomar essa decisão que eu tomei. E o principal deles foi eu me sentir capacitada o suficiente pra encarar esse novo desafio, meu povo. Porque o que eu dei foi um all-in, entendeu? Foi isso que eu dei, um all-in. E esse all-in realmente tá dando certo. Graças a Deus, minha vida já melhorou muito. E eu acredito que é só o começo. Eu tô vendo que é só o começo dessa história que a gente tá construindo aqui. Que eu tô construindo com vocês. E estudem. O que eu quero falar pra vocês com esse vídeo é que o mais importante é estudar. Não pensem que não dá tempo, não. Não pensem que você... Ah, não, eu faço isso, sou CLT. Já recebi mensagem. Ah, não, sou CLT. O que é que eu faço? Me dá uma dica. Não existe isso, não, meu povo. Eu trabalhava feito uma condenada, entendeu? Ficava na boca do fogão. Não recebia nem dinheiro. Era de graça mesmo, entendeu? Passei uns quatro meses por zero reais. Trabalhando zero reais. Depois comecei a ganhar uns 500 reais. E olha lá. Nunca ganhei muito bem, não, com a minha empresa. Sempre foi uma situação apertada, entendeu? A verdade é essa. E aí, o que é que aconteceu? Quando chegou nesse momento de tomar a decisão, foi uma decisão que eu tomei com racionalidade. Me senti capacitada pra abraçar esse desafio. E tomei a decisão porque eu tinha o conhecimento. Talvez se eu não estivesse estudando desde 2020, quando chegasse o momento dessa decisão, eu não tivesse a coragem de sair da zona de conforto, entendeu? Então, é por isso que eu to falando pra vocês que o mais importante é você estudar. Porque se você não estudar, você não vai ter conhecimento. Você não vai ter... Você não vai se sentir capaz. A partir do momento que você aprende, você cria asas. Então, o mais importante, gente, é vocês estudarem, dedicarem o tempo de vocês. Troquem o Netflix. Eu comecei assim. Eu assistia Big Brother direto. Ficava no Big Brother. E aí fui trocando essas programações que eu fazia pra me distrair a mente ali. Que você arranja esses programas pra você distrair ali a ansiedade que você sente, né? E aí eu fui trocando Netflix, Globo, Big Brother. Trocando por coisas que me agregassem, que me construíssem, que me fizessem uma pessoa melhor, que me fizessem uma pessoa mais inteligente. E simplesmente isso mudou a minha vida. Foi aí que eu comecei. Porque aí eu entendi que eu posso descobrir qualquer coisa. E é isso que eu acredito. Que qualquer ser humano pode aprender qualquer coisa que basta você querer. É nisso que eu acredito. Então, gente, esse vídeo é sobre isso. Espero que vocês gostem desse vídeo aqui. Curtam, compartilhem. Tem gotinha aqui nesse vídeo. Vai ser a gota da... Qual vai ser a gota? Qual vai ser a gota? Tem que pensar na gota, meu povo. Porque eu falei esse vídeo aqui de uma hora pra outra. Falei tudo aqui, né? Nem pensei na gota. Tanta coisa que eu queria falar pra vocês. Nem sei se eu falei tudo. Provavelmente ainda tem mais coisa que eu queria falar e não falei. Mas é isso, meu povo. Não foi difícil, não foi fácil, não. Entendeu? E aprender também não é fácil. No começo, quando você tá estudando sobre cripto, você... Deixa um like aí. Se eles não deixaram, deixa um like, viu? Não fica com um negócio de miséria, não. No começo, quando você começa a estudar, eu botava os stories do Caio pra assistir. Não entendia nada que esse menino falava, né, gente? No começo mesmo, quando eu escutava ele falando no quarto dele, eu pensava que ele tava no telefone. Não sabia nem o negócio de canal do YouTube. Sabia nem mexer no YouTube direito. Eu... Era isso, entendeu? Meu nível de falta de intimidade com a internet era não saber nem mexer no YouTube direito. Enquanto o YouTube é uma das ferramentas mais importantes pra você ter informações. Ou já o lado do chat de EPT, do Twitter. Vocês têm que usar as informações necessárias pra vocês terem informações. É muito importante vocês irem atrás do conhecimento, porque só o conhecimento liberta. E o conhecimento não tá nas mídias tradicionais. O conhecimento, ele tá nas mídias descentralizadas. Ele tá na voz do povo. Ele não tá na TV, não. Na TV o povo fala o que quer. O Lula, ele cria um canal de TV. Vocês têm que me assistir, querendo o seu ouvido. E isso não existe, entendeu? Vocês têm que buscar informação descentralizada pra buscar a verdade mesmo. Daqui o momento que você entende que você pode buscar o conhecimento e que o conhecimento, ele tá livre por aí, você não tem mais medo, não. Você entende que ele tá ali e que você pode chegar nele. E você tem a sua consciência tranquila do que é que você faz, que você não prejudica ninguém, que você tá ali pra ajudar os outros. Eu já sei que a minha história pode ajudar muita gente, porque eu tô contando essa parte aqui, mas isso aqui não é nada, gente. Não é nada mesmo. Passei por muita coisa nessa vida já, de verdade. Muitos desafios e muita coisa boa também. Não foi só coisa ruim, não. Eu já vivi pra caramba nessa vida e tô agora abdicando porque é o que eu quero fazer também. Tô nesse momento, tenho que viver esse momento também. Tenha paciência aí pra todo mundo viver o seu momento. Estudem, foquem nos estudos de vocês pra todo mundo evoluir mentalmente. Depois que você evolui a mente, as coisas acontecem no físico. O mais importante é você evoluir a sua mente. E aí você vai ter dentro de você. Não adianta ficar se importando com os outros, não adianta ficar se preocupando com a opinião dos outros. O que importa é a nossa mente, meu povo. É a nossa mente, a nossa consciência. E a partir do momento que a gente entende, ó, é um caminho sem volta. Sem volta mesmo. Porque tudo você consegue ver de outra forma. Tudo você consegue pensar em outras soluções. Então, realmente, é estudar. Meter a cara aí. Porque não é uma coisa que é... Quando eu comecei a entender, eu já vi muito o Caio falando, né? Vi muito. E ele fala, vai assistir o André Anzando no Pouso. Porque fora o conteúdo dele que ele falava pra eu ver, eu tinha... Ele tinha as referências dele, né? Porque ele indica pra todo mundo aí no Almoço Cripto. Muita coisa que eu aprendi com o Caio foi no Almoço Cripto também. Não foi pro ser irmão dele, não. Foi no Almoço Cripto. É a mesma coisa que vocês podem fazer. Vocês podem assistir também, entendeu? E aí, quando eu tava estudando ali, aprendendo, eu buscava outras referências também, pra não ficar só nele. E buscava mesmo, ia atrás. E eu lembro demais do dia que eu tava assistindo uma palestra do André Zantonopoulos, que ele falou que eu consegui entender. Eu fiquei assim, meu irmão, não tô acreditando não que é isso aqui. Eu não estou acreditando que é isso que esse menino tanto fala. E que é isso aqui que muda realmente absolutamente tudo. Muda absolutamente tudo. É isso. Então é um caminho sem volta. É isso que eu tenho a dizer pra vocês. Quem for se dedicar pra estudar, pra entender pra que o Bitcoin foi criado. Pra que serve a tecnologia. Qual foi a intenção do Satoshi quando ele criou. e entenda que você vai estar no caminho sem volta. Quem gostou desse vídeo, curte, compartilha. Depois a gente pode conversar mais. Aí posso trazer mais assuntos pra vocês. Foi só pra dar uma noção maior também de mim mesmo. Porque vocês estão me assistindo aqui e às vezes não sabem nem de nada, né? E aí quis falar, trazer esse vídeo aqui pra falar mais da minha jornada mesmo. Essa parte da minha história que ninguém sabia. E agora já sabe um pouco. Depois a gente pode conversar mais. Código da Gota Evolução 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Evolução 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Evolução 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 É isso que eu quero que todo mundo evolua. Que todo mundo busque evoluir. Porque ninguém nasce pronto não. Todo mundo nasce é pra aprender, entendeu? Todo mundo nasce aqui pra evoluir. A gente veio pra cá pra evoluir mesmo. E se você acha que chegou aí pra ficar do jeito que tá Nada é do jeito que tá. Você sempre acaba recebendo novas lições da vida, evoluindo. E tudo é pra aprender. Tudo vem do jeito que tem que ser. Tudo pra aprender. Tenha paciência aí que tudo acontece na hora que tem que acontecer. Agora façam o caminho de vocês. Porque você colhe o que você planta. Reflita se você está plantando o que você quer colher daqui pra frente. Se você não estiver plantando, muda o teu caminho e vai atrás de plantar. Que aí você vai começar a colher. Já faz tempo que eu comecei a plantar. Comecei a mudar. Eu não tava nem vendo pra nada, meu povo. Pra nada. Eu só queria saber de farrear, de curtir. Tava nem vendo, sabendo o que eu quero investir. Na verdade é essa. Eu só queria saber de tirar onda. Era isso. Só de tirar onda. E aí depois que eu comecei a entender. Foi o tempo de plantar, de plantar, de plantar. Agora eu já comecei a colher. Mas continuo plantando, plantando, plantando. Então realmente é momento de plantar. De plantar. A gente colhe, planta de novo. Colhe, planta de novo. E assim que é o fluxo. Só que tá... Se você gostou desse vídeo, curte. Compartilha aí mais uma vez. Deixe o like, comentário. E até o próximo.